É isso aí pessoal, domingo 25 de outubro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, esta aqui é a futura estação Porto, aparentemente bastante já urbanizada, e os trilhos que acabam aqui. E também do outro lado, não há trilhos que saem da estação, porque ainda falta muita coisa a ser implantada. Mas já fizeram aqui uma espécie de preparação aqui, para as pessoas verem como vai ficar, etc, com gramado, e aqui já estou mostrando para vocês como está o estado atualmente. Ali do outro lado, vai ficar o Centro de Operações do VLT, que também ainda falta muita coisa a ser feita, inclusive as garagens do VLT, vão ficar aqui neste bairro do Macuco. Para quem não está localizando, estou aqui na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, esquina com a Avenida Senador Dantas. Então o que acontece? Aqui vai ficar a estação Porto, que é a estação terminal, por enquanto, aqui do lado de Santos, e do outro lado, os VLTs vão atravessar aqui a avenida, e vão para a garagem, que vai ficar ali. Então notem que ainda não temos as garagens, nem nada, temos ali um prédio que foi feito um acabamento, né? Mas, por enquanto, não temos a garagem. Então, você aqui neste vídeo, a gente, como sempre fala, a gente torce muito para o VLT, e para a chegada do VLT. Mas aqui você vai ver sempre o estado real das obras, né? Então falta muita coisa do lado de Santos a ser feita, e tudo mais. Mas, vamos aguardar. O legal desta estação aqui, é a posição estratégica. Eu estava pensando outro dia, a pessoa, por exemplo, que quer ir para São Vicente, vamos supor, ali para a região de São Vicente, em geral, até mesmo a área continental, se ela estivesse aqui neste ponto, e quisesse pegar um transporte coletivo, todas as linhas de transporte coletivo que passam por aqui, nessa avenida Senador Dantas, elas vão até a ponta da praia, pegam toda a orla de Santos, e depois vão para São Vicente. Ou seja, é um caminho, uma grande volta para chegar num ponto. Já o VLT, não. Ele vai cortar o caminho, porque ele vai pegar esse trecho aqui, e internamente vai direto para São Vicente, sem pegar trânsito. Então, já vai ser um grande feito essa estação aqui para as pessoas que vão e que vêm de São Vicente, que aí já não vão precisar daquela super volta que existe no momento. Então, ponto para o VLT, justamente. Aqui, essa estação é denominada Porto, mas nós não estamos tão perto do Porto como parece. Na verdade, se estivesse do outro lado do centro de operações, no finalzinho, aí sim a gente pode dizer que seria o Porto. Mas aí fizeram, poderia até colocar uma estação ali na outra extremidade desse centro de operações que estão construindo aqui. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é este pátio aqui. Acredito que vai ser usado para fazer uma baldeação dos ônibus, porque de fato esse trecho aqui é bem importante. Vocês lembram que algum tempo atrás eu já mostrei, havia os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana ainda. Existia muita terra, muita areia ainda, construções antigas e tudo mais. E agora aqui foi colocado este... foi limpa essa área, né? E o VLT justamente aqui vai poder haver terminais, por exemplo, de ônibus. Eu acredito que seja esse o projeto que vai ser feito. Ok? É isso aí pessoal, mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT da Baixada Santista para você, neste 25 de outubro de 2015, aqui no bairro do Macuco, em Santos. Valeu? Grande abraço e até a próxima.